Quando a gente foca o nosso trabalho aqui, a gente fala de conservação da biodiversidade. Diversidade da vida, são todas as formas de vida que existem no planeta, inclusive a nossa. A nossa não é a única, não é a dominante, não é a mais importante, embora na maioria das vezes, a sociedade humana tenha um pouco essa ideia. O IP nasceu porque o Cláudio era um administrador de empresas no Rio de Janeiro, muito bem sucedido, e a sua esposa era uma decoradora. Em determinado momento eles resolveram dar uma guinada na vida dele. Um dia eu saí da empresa no final do dia e tomei a decisão de não voltar mais. O IP nasceu de uma loucura muito grande e muita ousadia do Cláudio Pado, meu marido. Eu brinco que ela me falou duas coisas. Primeiro, se eu não queria ver um psicanalista, e o segundo, se eu não queria dar o de força para ela. Infelizmente nenhuma das duas coisas aconteceu, muito ao contrário, ela acabou se envolvendo com essa vida nossa. E aí ele se envolveu com uma espécie ameaçada, que é o mico-leão preto. Dentro daquele modelo do IP, de que uma espécie só não pode ser salva olhando só para aquela espécie, nós começamos a trabalhar com outras coisas. E dessa expansão foi para a educação ambiental, e da educação ambiental nós fomos para começar a restauração da paisagem, e estamos plantando árvore, cuidando de fragmentos e ajudando a criar novas reservas. O Pontal foi a nossa grande escola, e de lá nós viemos para Nazaré Paulista, para Superaguim, no Paraná, depois Nazaré Paulista, a Naviganas, e agora nós estamos também no Pará.